E aí, traders, tudo bem com vocês? Cristian aqui do canal Trader Binário e hoje é mais um vídeo rápido apenas para demonstração de resultados de day trade. Hoje é dia 26 do 8, uma segunda-feira, início de semana. Primeiro, agradecer a todos que estão seguindo o canal, que comentam, que deixam um like. É legal para saber que vocês estão realmente acompanhando o trabalho. E vamos ao vídeo de resultados. Como sempre informo, faço day trade só em questão de bot de tendência. Eu vejo o gráfico inferior da volatilidade, entro em favor da tendência. Assim que eu pego o Maui no mercado, o meu bot já para, eu já analiso novamente o mercado. Quando eu levo um loss, esse meu bot aqui, ele vem com o martingale um pouco mais alto do que o normal, tá? Que é para ele quando dar a win, ele vem com um profit mais forte também. Tem essa vantagem, mas a desvantagem é essa né, que quando ele toma loss, ele faz o martingale um pouco mais alto aí, tá? Então foi isso, trabalhando aí nas volatilidades. O resultado de hoje aí, segunda-feira, hoje foi de 52,29 dólares, tá? 26 turnos de contrato aí, 26 contratos abertos, 14 wins, 12 loss, uma stake mínima de 3 dólares aí, que eu estava utilizando. Aí quando vem o martingale, ele faz um pouquinho mais alto. Faz aquilo, assim que pega uma win no mercado, o bot também para automaticamente. Aí você tem aquele tempo de ver se o mercado ainda está ou não interessante para você fazer uma reentrada, aí não fica ligado automaticamente, tá? 52,29, 52,29, deu 216,48 centavos, tá? Resultado de hoje, amanhã eu vou vir com um vídeo de estratégia, tá? Eu tô tentando manter aquela programação de pelo menos um vídeo por semana aí, de uma pauta diferente. Hoje eu vim com day trade, amanhã eu venho com uma estratégia manual. Na quarta-feira eu posto mais um bot gratuito aí para vocês estarem utilizando. Aí durante a semana mais um vídeo sobre opções binárias. E é isso aí, pessoal. Se você não é inscrito aí, já se inscreve, eu costumo falar sempre sobre opções binárias, binari.com, dicas, estratégias, bots. Deixa aquele like, liga a notificação para não perder nenhum vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, só deixar nos comentários. Aí na descrição eu tô colocando diversas explicações sobre o vídeo. Tem para você se registrar na Binary, tem download de bot gratuito, tem o meu site que fala sobre opções binárias, tem muito conteúdo legal lá. Tem o projeto Trader Consistente, que é onde eu ensino exatamente como eu faço os meus trades no dia a dia, tá? Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários. Tem as redes sociais também, segue lá para vocês não perderem as notificações de novos vídeos. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários aí, tá? Iniciei na Binary de forma correta. Grande abraço a todos. Tchau! 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 Tchau!